Um projeto social e de prevenção a acidentes desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros prepara crianças e adolescentes para enfrentar diversas situações. A oitava turma do Corpo do Bombeiro Mirim foi encerrada nesta quarta-feira com a entrega dos certificados. O salão ficou lotado para uma noite especial. Era chegado o momento da formatura. Foi a oitava turma do Projeto Bombeiro Mirim. As aulas começaram em março e terminaram em dezembro. Este ano, 90 crianças com idade entre 9 e 14 anos de quatro escolas da Rede Municipal de Ensino de Patos de Minas, além dos alunos da Fundação Promã e Escolas Municipais de Lagoa Formosa, participaram das atividades. O intuito do Projeto Bombeiro Mirim é divulgar a cultura prevencionista do Corpo de Bombeiros. Eles tiveram aula sobre primeiros socorros, o que fazer, no caso, se uma pessoa sofrer algum mal, tiver algum ferimento, o que eles podem fazer para ajudar alguém nesse sentido de primeiros socorros. Tem também prevenção de acidentes no lar. A gente teve lá as disciplinas práticas, como natação, abordando a questão do afogamento. A gente sabe que os altos índices de afogamento no nosso município e região. Então, eles aprenderam várias disciplinas, algumas teóricas, outras práticas, e tiveram a possibilidade dessas matérias, disciplinas teóricas, desenvolver de forma prática durante o acampamento. De maneira solene, a garotada fez o juramento do Bombeiro Mirim. A apresentação do Bombeiro Mirim! Os alunos receberam certificado e carteirinhas do Bombeiro Mirim, além de troféus e medalhas de destaque. Foi bom, eu participei, aprendi muitas coisas. Pensei que bombeiro era só apagar chamas, mas não, é muitas coisas, salvamentos. Eu gostei, é muito bom. Também foi muito bom, aprendi muita coisa e espero que fique para sempre. Não sabia nada. E agora, se precisar usar alguma técnica? Eu sei. Foi muito legal, porque antes eu ficava à toa em casa e agora eu aprendi a fazer várias coisas, como nadar, fazer nó, muitas coisas legais. A Tainara era uma das 20 alunas de Lagoa Formosa que também participaram do Bombeiro Mirim. A estudante da escola Nossa Senhora da Piedade estava super feliz pela participação, que segundo ela, ajudou muito no desempenho escolar. Eu não era muito bem na escola, estranho, agora eu tiro melhor notas. Sou mais comportada e várias coisas. Se tivesse como participar de novo, eu participaria. Criado em 2010, o projeto Bombeiro Mirim tem o propósito de preparar os alunos para o enfrentamento de diversas situações no campo, inseminando a cultura prevencionista do corpo de bombeiros. O sinistro acontece onde a prevenção falha. Então nós estamos preocupados com isso, só o operacional não basta. Então nós estamos preocupados com a prevenção, que é aquele trabalho que o corpo de bombeiros faz antes do acontecimento do acidente, às vezes das pessoas que passam mal e estão pessoas prontas para fazer aquele início de atendimento e principalmente trabalhar na questão da prevenção, que é um fator fundamental para o corpo de bombeiros. Para 2016, a previsão de ampliação do projeto na região. A previsão é ampliação do atendimento para também Passos de Minas, Lagoa Formosa. Estamos em negociação também com o município de Presidente Olegário para já começar a turma logo no início de 2016.